Oi gente, a nossa receitinha do dia é hoje. Estou vindo com mais uma receita de sabonetes, usando a base griserinada caseira, com quatro ingredientes que você tem em casa. Receita da nossa abençoada e Márcia de Jesus. É para dar ideia, né gente, para as pessoas que estão com a base aí, estão fazendo. Está chegando fotos para mim lindíssimas dessas receitinhas aí. E hoje eu estou voltando com mais uma receitinha da nossa abençoada, Márcia. Usando a base aqui, né, a gente vai com a base e fazer o sabonetinho de açafrão. Estou inspirada no abençoada aí, Rosinha FM, gente, que ela fez. Já fez a receitinha, vou falar para vocês, ficou simplesmente um sonho. Olha aqui, a gente vai usar quatro bases, olha aqui, de 250 gramas. Está dando um quilo aqui, viu gente? Eu já tirei o plástico, olha esse aqui, esse aqui está plastificado. Eu tirei o plástico e a gente vai cortar, porque é tranquila para dissolver. Olha esse aqui. Olha, triscou, gente, é a base dos sonhos. Na panelinha dissolve com a maior tranquilidade. Muita, muita, muita gente está fazendo para vender, porque não precisa do processo de cura, né? Fez, já pode plastificar, né? Olha isso. E vendeu para o uso mesmo. Mas o que é rápido, vocês vão ver aqui. Triscou no fogo. Ela já dissolve. Fica perfeito, perfeito. Olha isso, já foi. Então, quer dizer que aqui tem, gente, um quilo de base. Vou ligar o fogo. Vou, deixa eu pegar a minha colherzinha aqui, que a Bruna não esqueceu. Olha isso. Vamos deixar aqui dissolver, para vocês verem o tanto que é rápido. Olha, eu dissolvo aqui, gente, direto na panelinha no fogo. Mas se vocês não tiverem a panelinha, pode ser no banho maria, viu? Aqui, porque essa panelinha é que ela dá acesso para muitas receitas. Vou deixar dissolvendo aqui com vocês. Eu não vou dar pausa no vídeo aqui, para vocês verem a tranquilidade que é essa base. Porque ela está explodindo todos os parâmetros aí. Olha isso. Porque está dando acesso para todas as pessoas. Porque não precisa do processo de cura, né? Pode estar fazendo as receitinhas já e vendendo em seguida. Olha isso. Como que já está? A gente vai levar aqui até dissolver. Não vamos parar o vídeo, não. Como eu falo, gente, triscou. Muitos não entendem ali. Fala, gente, não precisa. Para dissolver a base, não coloquem água. Ela dissolve sozinha. Olha isso. Quase dissolvido aqui já. Vamos mais. Dissolveu, desliguem o fogo, viu? Para a gente colocar os ingredientes aqui. Aqui, gente, vai entrar 4 colheres de sopa de lauril ou shampoo do seu uso. Eu quero mostrar para vocês aqui. Ou sabonete também. Esse aqui é o sabonete líquido de açafrão. Está aí no canal. Olha que ele está igual mel. Eu vou estar pegando um pouquinho dele para colocar aqui. Pode ser o lauril. Pode ser shampoo glicerinado de bebê. Sabonete de bebê. Qualquer um. Olha, eu não tenho lauril. Qualquer outro entra nessa receita aí. O seu shampoo do seu uso. Né? Pode colocar aqui 4 colheres de sopa. E a gente vai colocar aqui o nosso sabonete de açafrão para fazer o casamento perfeito. Eu vou deixar o link para vocês aí. Dessa receitinha. Já está com muito tempo que ele está aí no canal. Eu fiz uma receitinha e tirei. Porque eu só lavo meus cabelos com ele, viu gente? Olha isso. Gente, olha aqui. Quase totalmente dissolvido aqui já. Tem mais um pedacinho aqui. Olha isso. Para a gente desligar o fogo. Começar a colocar nossos ingredientes aqui. Olha aqui. Olha. Já dissolvi. Eu vou desligar foguinho totalmente desligado. Eu vou pegar uma peneirinha aqui para a gente colocar nosso assafrão. A gente vai ter minha peneirinha. Já volto aqui para poder pegá-la. Vamos começar com nossos olhos. Aqui o óleo de coco corporal, viu gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, eu tenho outros olhos para a gente colocar também, tá? Coloquei 6 colheres. Coloquei 6 colheres para a gente colocar a gente com a peneirinha. Para não mais que não vai. Porque esse aqui é o assafrão puro do puro do puro. Aquele, minha irmã está implantada no quintal da casa dela. Colocar isso bem aqui para esparramar bem. Jogando assim. Colocar uma colherzinha, gente, de chá, viu? Porque esse aqui é muito forte. Não é aqueles que eles batizam ele com outras coisas, não. Bem puro. Olha a cor que já ficou. Caiu o restantezinho aqui. Já foi. Ó. Mexer bem. Agora o nosso sabonete aqui. Vou colocar um pouquinho aqui no copinho para a gente contar as colheres aqui. Igual o mel também, gente. Olha a transparência disso aqui. Vou colocar aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. A gente coloca de volta na minha garrafinha. Mexer bem. Mexer bem. Vou colocar aqui, gente, duas tampinhas. Uma. Duas. Fazer ali a nossa glicerina. Tá aqui. Uma. Duas. Três. Quatro colheres de chá. Vou pegar aqui. E... Eu tô aqui, gente, com a farinha de aveia bem fininha. Eu vou pegar ali a minha peneirinha ali, porque eu não... Deu pra pegar pra gente peneirar aqui. Só um minuto. Gente, a peneirinha. Olha isso. Então, aqui tem três colheres, gente. De chá, viu? Olha isso. Deixa eu colocar assim. É melhor pra não empelotar. Mexer bem. Mesmo assim, a gente já tem que voltar aqui, ó. Olha, devagar. Já foi. Olha isso. A gente volta onde tiver alguma bolinha. Vocês façam dessa forma aqui, ó. Uma cor que ficou... Tanto que ficou bonita. Agora sim. Vamos colocar nas forminhas aqui. Gente, esse safrão é do couro mesmo, viu? Tá aqui. Vou colocar, vou tirar a panelinha. Não vou dar uma parada. As forminhas já estão todas passadas o óleo corporal, viu, gente? Passem pra sair com tranquilidade aqui os sabonetes, viu? Aqui. Vou pegar todas. Se a Bani quebrou a pontinha, vou deixar por último. Vamos agora. Aí as pessoas que não tiverem a essência de mel, gente, colocam um sabonetinho glicerinado, tá bom? A primeira. Segunda forminha. Terceira. Não vou encher demais pra poder... Não dá trabalho pra tirar. Vou botar só um pouquinho nessa aqui. Isso. A gente enche muito na ponta. E... Fica ruim pra gente tirar depois. Já foi. Vou voltar. Tá dando seis aqui. Vamos voltar só um pouquinho cada um. Sem levar até na ponta da forminha. Que não dá outra. Mas a gente põe mais aqui um pouquinho. Isso. Completando todas iguais. Então, são seis sabonetes aqui perfeitos. Aqui a gente passa uma aguinha, dá um pouquinho líquido aqui. Olha que bonito. Só que essas forminhas aqui são grandes, viu, gente? Grande mesmo. No tamanho de um sabonete bom. Eu vou deixar agora endurecer. Assim que endurecer, eu volto com vocês. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Com o nosso sabonete de açafrão. Gente, eu vou falar pra vocês. Já desenformei aqui. Deixei um pra desenformar com vocês. Passando o óleo corporal, como eu falei, é super tranquilo pra desenformar o sabonete. Só dá aqui, olha isso. Uma afastadinha. E a gente dá uma batida. E ele fica, gente, solto aqui. Não gruda, não gruda. E fica lindíssimo. Olha o acabamento. Olha esse aqui. Tá um clarão ali no quintal, gente. Mas olha isso. Acabamento do sabonete. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa base, gente. Ela foi uma explosão aí no canal. Tá dando acesso pra todo mundo. Estão fazendo, ganhando dinheiro. Olha esse aqui. Ó. Que como é um açafrão do puro, gente. Ficou aqui os gruminhos. Olha isso. Que bonito. Tá vendo? Ó o acabamento. Vânia, eu posso usar? Gente, já pode usar. Pode plastificar já e vender. De repente, olha isso aqui agora, né? Nessas datas aí. Coloquem dois ou três. Vocês vejam aí. Por quanto pode vender. Plastifiquem um a um. Depois plastifiquem os três juntos, gente. E dá um lacinho. É uma ideia pra vocês aí que não tem uma caixinha pra pôr, né? Pra vender por um precinho mais em conta. Porque fica perfeito. Se plastificar um a um. E depois de dois em dois ou três a três. Vocês vejam aí. Vocês viram que saiu super em conta, né? Pra fazer a receita, gente. E agora, gente. Cada receitinha de sabonete que eu fizer. A segunda foto. Vai tá entrando foto do seguidor aí. Gente, é explosão. Toda hora chega foto pra mim. Vânia, eu fiz a base. Fazendo sabonetes maravilhosos. E essa foto que vai tá entrando aí. Depois da minha fotinha. É de uma seguidora Rosinha FM. Ela fez o sabonete também de açafrão. Como eu falei, tá inspirada nela. E mandou pra mim. Gente, vou gravar também. Já tô com a base pronta aqui, né? Então vai ser várias e várias ideias aí. Pra vocês estarem fazendo e ganhando um bom dinheiro. A Rosinha faz o sabonete. Tá fazendo essa base e tá vendendo. Porque terminou aqui. E plastificou, já pode entregar. Não precisa do processo de cura, né? De 21 dias. Então tá dando muita renda. Graças a Deus. Através dessa base da nossa abençoada Marcia de Jesus. Tá dando muita, muita renda. E muitas fotos que tão chegando pra mim. Gente, é sonho. É sonho. Ficou perfeito, perfeito. Então, essa fotinha aí é da nossa abençoada. Rosinha FM, viu? Tá parecendo, gente. Gente, um pedacinho de ouro na mão dela brilhando. Eu fiz o recorte da foto e coloquei aí pra vocês. Mas é como eu falei. Olha isso aqui. Dá dó, né? Dá dó. Fica transparente que dá pra ver a pessoa do outro lado. A base é um sonho. A base glicerinada. Sem soda. Dando acesso pra todos aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do... Gente, eu não vou fazer teste. Vocês sabem que aqui vai espumar até a 13ª geração. A Vânia vai plastificar pra pôr na caixa dela. Que é dividido com a família. Eu tenho, vocês sabem que eu tenho o meu mimo ali. É uma caixa fechada de sabonete. A gente vai usando aos poucos, viu? É coleção, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Vânia, eu gostei. Mais uma receitinha de sabonete sem soda aí pro canal. Queria que vocês entrassem no canalzinho da minha netinha. O Mundo da Dudinha Aventura. Coisinhas pra criança. Não é pra estragar as crianças, viu, gente? Passa pros seus filhos e netos. Entrar no canal da minha amiga Rose Leite. E da Angelita Lencar. Canal Soberação. Entrem lá, gente. Conheçam as receitas delas. Tem receitas perfeitas também, tá bom? Siga o canal no Facebook. Vânia Aventura Leandro. No Instagram. Vânia Dicas Caseiras. Lá embaixo tá o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, podem estar entrando por lá também, tá bom? No mais, fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. Sem soda, né, gente? Ou com soda. Que a gente tem que tá fazendo os dois aqui. Pra tá agradando a todos aí. Que um já mexe, o outro já não mexe. Então, a gente vem com todos aqui. E deixo, gente, todos, todos agradecimentos à nossa abençoada Marcia de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.